O evento religioso que reúne quase meio milhão de pessoas acontece no próximo sábado. Os cânticos e louvores marcaram a abertura da edição de número 256 da festa de Nossa Senhora da Penha. A concentração começou em torno da imagem, que fica posicionada na avenida principal do bairro. O hasteamento da bandeira, seguido da Romaria, marcaram a abertura da festa, que acontece uma semana antes da Romaria. Será uma semana de muita oração. A cada noite teremos celebrações com vários bispos do Brasil. Centenas de fiéis participaram da abertura da festa. Em procissão, a população acompanhava a imagem, com cânticos e orações, até o santuário de Nossa Senhora da Penha. Venho do Rio Grande do Sul para participar com o povo de João Pessoa, com a arquidiocese da Paraíba, nesta alegria da mãe, Mãe Nossa Senhora da Penha. O momento foi marcado com a presença de muitos fiéis, dentre eles, Dona Maria Lúcia, que mesmo com a limitação que tem, não deixou de comparecer. Fiz a caminhada há 12 anos, aí tive problema no joelho, aí antes da procissão, todo domingo, eu vim assistir a missa aqui. Graças a Deus, tudo que eu peço, eu alcance. Graças a Deus. Então, Bom Notícias fica por aqui.